A candidata à liderança do CDS-BPS, São Cristas, esteve em Setúbal para um encontro com militantes e simpatizantes no Clube Sobolense. Diga-me qual foi o ambiente que é que encontrou hoje aqui em Setúbal? Olha, uma sala repleta de gente, desde militantes fundadores do CDS até jovens militantes do CDS, gente que se inscreveu há um mês e alguns que hoje se tornaram militantes do CDS também. Portanto, um ambiente muito positivo, as pessoas muito mobilizadas com vontade de, de facto, ajudarem a construir esta nova fase em que o CDS tem a ambição de crescer e de se afirmar cada vez mais como um elemento muito sólido de alternativa no Centro de Direito em Portugal. Em relação àquilo que ouviu dos militantes? Ouvi dos militantes várias notas que tomei para incorporar na minha moção de estratégia que irei levar ao Congresso e posso lhe dizer que vários temas apareceram naturalmente, a questão da economia, do emprego, a questão do ensino e da educação, a questão também de áreas específicas como seja o domínio do mar e da economia do mar, da economia azul, só para dar alguns exemplos, já para não falar das questões dos apoios aos mais gerenciados e desse olhar muito humano para as situações de maior fragilidade. Mas muitos contributos muito positivos. Em relação àquilo que trouxe para estes muitos militantes que aqui estiveram, esperança acima de tudo? Esperança, vontade de nos afirmarmos, de crescermos na solidez do nosso trabalho, no profissionalismo e na responsabilidade das nossas propostas, fazendo oposição firme quando ela precisa de ser feita, oposição a um governo que toma opções tantas vezes por exclusiva cedência aos radicalismos de esquerda e naturalmente, ao mesmo tempo que criticamos, construímos as soluções alternativas, porque o CDS tem essa ambição, também tem essa história, ter sempre uma posição construtiva e é isso que nós vamos procurar continuar a fazer de forma cada vez mais presente e cada vez mais sólida. E ambições aqui para o distrito? Ambições para o distrito? Olhe, crescer, deixar de ter receio de se dizer que é do CDS, poder apresentar-se com orgulho como sendo do CDS, explicando às novas gerações que ser do CDS se calhar é mais irreverente do que ser de outros partidos e que vale a pena conhecerem o nosso pensamento. Às vezes as pessoas, e aqui no distrito de Setúbal certamente, não estão totalmente por dentro daquilo que é o nosso pensamento e quando numa conversa mais aprofundada percebem o que é que nós pensamos, se calhar pensam duas vezes, talvez não estejam assim tão longe do CDS e sobretudo o CDS quer estar de portas abertas a todos aqueles que se reveem numa inspiração democrata cristã, de humanismo, de proximidade das pessoas e essencialmente de resolução dos problemas concretos da vida das pessoas. Eu espero que o CDS possa crescer aqui no distrito de Setúbal. Eu espero que o CDS possa crescer aqui no distrito de Setúbal.